Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto e você está no meu canal do Bicho Paulistano, é isso aí. E o pessoal mais antigo por aqui já deve ter percebido que o nosso canal está se direcionando. Tem as sessões de pets convencionais, que é gato, cachorro, com o Decão e com a Marcela. Tem também a parte dos pets não convencionais. Enfim, a gente vai direcionando ele conforme o tempo vai passando. Mas nós não vamos perder essa sessão aqui, que é a do meio do mato. Nossa sessão aventura, nossa sessão off-road. É assim que vai chamar o Bicho Paulistano Off-Road, quando você vai vir comigo nas minhas viagens acompanhar tudo aquilo que a gente encontrar. Por exemplo, o que será que a gente encontrou aqui na Mata Atlântica? Tem aí dois vídeos esperando para vocês. Nós vamos falar sobre os fungos da Mata Atlântica e sobre um show que os anfíbios deram. Tem casos muito especiais aí. Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe a sua curtida para fortalecer o meu trabalho e continue acompanhando, porque essa série, toda vez que eu for viajar, você vem comigo e a gente leva o conteúdo animal a todos vocês, tá certo? Eu sou o Tomás Giroto e agora eu vou para a minha casa. Tchau. Tchau.